Os fãs da Mama Brusqueta ficaram muito preocupados desde que veio o diagnóstico de câncer de esôfago, aquela coisa toda. Ela postou esse depoimento que nós mostramos aqui pra vocês, né? Agora, amanhã, Mama Brusqueta se interna pra fazer o tratamento, começar pra valer e resolver esse problema. Ela não pode mostrar mais, assim, o rosto em outras emissoras, porque ela é contratada do SBT. Mas mandou um áudio pra gente, né? A voz, a Mama Brusqueta mesmo, falando como é que vai ser daqui pra frente. Então, vamos ouvir agora. Oi, Sônia! Tudo bem? É a Mama Brusqueta. Sônia, olha, só se você não tá podendo gravar o vídeo, porque eu tô muito feia, tô descabelada, toda desconjuntada, sem maquiagem, sem brinquinho, sem nada. Então, pra não fazer feio no vídeo, eu vou gravar o áudio, que assim você fica sabendo as notícias que vão acontecer comigo. Amanhã cedo, eu vou me internar lá no Hospital São Luís, lá da Avenida Santo Amaro, Itaim Bibi. E, à tarde, provavelmente, à tarde, no meio da tarde, no fimzinho da tarde, eu vou ser operada via endoscopia pra recessão desse tumor que está localizado entre meu esôfago e o estômago. É uma cirurgia delicada? É uma cirurgia delicada, mas é uma cirurgia que eu tô completamente confiante, porque, como o meu câncer tá no comecinho e ele tá pequeno, eu acredito que só essa cirurgia vai estipar esse câncer. E vão ficar, provavelmente, dois dias, três dias em observação. E é isso. Tô confiante, quero agradecer todos os votos de saúde que tenho recebido, o carinho do povo, o carinho de vocês da mídia. Quero que vocês saibam que eu gosto muito de vocês. Então, muito obrigada pela preocupação. Beijo ao Vladimir, ao Tiago, ao Felipe, a você, a Leonora, a todos vocês que estão aí o tempo inteiro fazendo da nossa vida o que eu faço também, né? Que é fazer fofoca da nossa vida de artista. Muito obrigado e até a volta. Com certeza, semana que vem já tem novidade, tá? Um beijo, obrigada pela preocupação. Beijo, mama. Tá tudo de bom aí. Proteção, muita proteção. Não é uma cirurgia invasiva, mas ela é invasiva em termos de corte, de se abrir o abdômen. Vai fazer endoscopia, quer dizer, vai pela via oral mesmo até chegar. É endoscopia, foi o que ela disse. Porque o tumor está entre o esôfago, não é? E o estômago. E aí, é preciso ser retirado. Essa parte, essa região é delicada, mas ela tá super confiante, tá? Em ótimas mãos, como a gente sempre diz. E vai dar tudo certo. Estamos vibrando muito e rezando muito pela nossa querida mama brusqueta. Se Deus quiser, segunda-feira, quem sabe ela até já possa deixar o hospital e a gente dá as boas notícias aqui pra vocês. Estamos na torcida, estamos aqui orando e mandando boas vibrações pra mama que é sempre uma querida com a gente. Exatamente. Vai tranquila, mama. Vamos lá.